Oi gente, cheguei um pouco atrasada, tá? Eu devia ter, a gente devia ter subido esse vlog antes, mas acontece que a pessoa que vos fala estava o que? Dormindo. Eu dormi agora de tarde e esqueci completamente que hoje era o dia do meu vlog. Então, perdoem, tá? Mas tá aqui. Mas porque, nossa, dormir assim de tarde e tal, não sei o que? É, eu sou uma pessoa, como eu já disse aqui algumas vezes, eu sou uma pessoa que gosta de dormir. Então, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu durmo. Mas hoje foi um dia que eu acordei cedo, apesar de ser emenda de feriado, né? Algumas pessoas foram trabalhar, outras pessoas não. Como a gente trabalha de casa, a gente tem um pouco mais de flexibilidade. Então, a gente meio que trabalhou, mas não trabalhou. Então, eu fiquei de olho nas coisas do trabalho, mas eu não precisei efetivamente trabalhar. Então, nós fomos na Santa Ifigênia, desde manhã. Ontem eu fui dormir tarde, porque ontem a gente terminou de assistir a segunda temporada de 13 Reasons Why. E eu acho que isso vai acabar virando um outro vídeo, então não vou dar muita atenção a isso, tá? Então, foi tenso. E aí, eu acabei indo dormir tarde, porque depois daquilo eu tive que assistir outras coisas pra dar uma relaxada. E acordei cedo, por isso que estava com sono agora de tarde. Sempre tô com sono, mas, né? Deu aquela preguiça maior agora por conta disso. Mas voltando ao... Por que eu acordei cedo? Acordei cedo porque fomos à Santa Ifigênia. Pra quem não sabe, aqui em São Paulo existe um lugar no centro da cidade. É uma rua que chama Santa Ifigênia. Que é um centro onde vende bastante coisa de computador, peça de computador, lojas de eletrônica, iluminação. É um lugar que tem esses tipos de produto um pouco mais barato. Um pouco não, às vezes bastante bem mais barato. E a gente foi porque o Pedro, ele vai dar uma jantadinha assim na casa da minha avó. E ela precisava de algumas pecinhas e tal. E ele foi lá comprar e aí eu fui junto. E é um lugar, gente, que pra você... Pra render cedo tem que cedo. E eu tô falando tudo isso por quê? Porque eu queria deixar bastante claro que eu não sou touch, tá? Não me toquem pra falar. Se tem uma coisa que me irrita, uma mania nova que as pessoas aqui de São Paulo... Não sei se é só em São Paulo, mas grandes centros comerciais, onde tem muita lojinha. E já é aquela muvuca generalizada, que sempre tem nego gritando. Sempre tem gente gritando. Sempre tem gente fazendo propaganda da lojinha ou do produto que tá vendendo. Eles agora têm uma mania de encostar em você. E eu odeio que me encostem. Quando não é uma pessoa que eu conheço, que esteja falando comigo. Ou que eu tenho um mínimo de intimidade pra permitir que a pessoa me encoste. Obviamente, não é que estavam nos abraçando na rua, claro que não. Mas o cara tá lá gritando. Pra começar, ele está gritando porque ele tá vendendo lá o produto que ele tem que vender, ok? Eu não entendo como a pessoa consegue gritar tanto durante horas e ter voz ainda. Deve ter um monte de calo nas cordas vocais, mas enfim. Aí você já tá ouvindo o ser humano gritando. Mas ele não acha que é suficiente. Ele faz o que? Ele encosta em você. Ele toca nas suas costas. Na 25 de março, super conhecida aqui em São Paulo, que não é muito longe de lá. Eles também têm uma mania de... Sabe aqueles massageadores que de vez em quando a gente compra com pilha, bateria? Eles encostam aquilo na gente. Só que eles encostam na gente e em todo mundo. Então eu tenho um pouco de frescura. Então é só esse meu recado, tá gente? Eu não sou touch. Gente, não precisa encostar em mim enquanto falam comigo. Eu já estou ouvindo ou vendo você. Não precisa tocar, tá? Eu sei, é uma coisa chata talvez minha, mas é um negócio que me irrita um pouco. Então eu queria saber de vocês. Vocês também têm alguma coisa que irrita muito vocês que vocês não gostam? Escreve aí nos comentários. Clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amiguinhos. E é isso aí. Depois de amanhã tem mais eu. Amanhã tem vlog do Por Onde Vamos. E um beijo no coração de vocês.